Olá, bom dia meus amigos, tudo bom? Vamos começando mais um vídeo aqui pelo canal E hoje a gente tá, vai dar uma volta a conhecer aqui o bairro Ernesto Geiser Agora a gente tá descendo aqui a Avenida Cuiar Que é um bairro bem próximo, colado também E vamos registrando tudo O dia tá nubrado Mais tarde acho que vai cair uma chuva Nesse tempo chuvoso que a gente tá Quando chove fica bastante os locais alagados aqui na cidade Essa localidade do Cuiar aqui ela é bem fria por essas árvores ter muita vegetação aqui ao lado Aí Casas próximas A mata fica bastante frio Esse horário na cidade fica sem trânsito Porque já se aproxima das Onze horas da manhã Os horários que tem mais trânsito é Entre seis e meia, oito horas da manhã E no final da tarde Entre A partir das quatro horas até sete da noite É o horário de pico E aí você tá vendo em tempo real Como tá a nossa cidade Uma parte da cidade Uma parte da cidade A gente tá chegando agora no posto Cajueiro Posto de combustível bem famoso Aqui no Cuiar Oito horas da manhã Essa principal é que liga os bairros entre O Geisel e Cuiar e Valentina de Figueiredo Tem outros acessos também pela Pelo Colinas do Sul E pelo novo Geisel Mas o acesso principal é esse Esses acessos que dão acesso pra BAI 230, acesso pra Prefeitura E à esquerda aqui No giradouro A gente tem aqui que dá o acesso Para o Geisel O tempo hoje tá nublado Fez um sozinho Agora pela manhã Mas Não é aquele sol quente não Acredito que O dia hoje vai ser de chuva também Aqui nesse local aqui Antes o trânsito era imenso Agora deu uma melhorada Que estão Finalizando aqui O giradouro Vai ficar bom Porque aqui já teve muito acidente E trânsito aqui Nesse local aqui Com a chegada do giradouro O giradouro ele A mobilidade fica melhor A cidade está tranquila Hoje Hoje é sexta-feira Dias de chuva também O pessoal Os que saem de casa É só pra trabalhar As demais Ficam em casa Até porque Por conta do frio Deixa mais O pessoal Sonolento em casa Essa principal Que interliga O bairro aqui Estão passando aqui Em frente A zona sul E a maioria Dos comércios Locais aqui Do bairro É um bairro Tranquilo Esse bairro Do Gás Já fica próximo Ao Almedão Central de polícia E o acesso Pra sair De João Pessoa Essa loja Que tem aqui Tem muitas agências Por aqui já Muitas pizzarias Tem bancos Tem muitos depósitos De construção Oficinas de moto Então O bairro Do Geisel Melhorou bastante A BXD Alguns tempos Atrás Essa aqui É a avenida Principal do Geisel É o principal Acesso do Geisel Aqui já tem Muitas distribuidoras E locais Pra almoço Aqui a nossa esquerda A gente tem o Sextão As farmácias E lá na frente A gente já tem A central polícia O Almedão E o Viaduto Aqui a gente vai Tá entrando Na esquerda Pra Sentir Os funcionários Mas a gente Não vai descer Pra os funcionários Vamos rodar Só Aqui no bairro Do Geisel Mais outro posto De combustível Tem muitos postos De combustível Aqui Um Próximo do outro Padarias Padarias Ali descendo Para baixo Já é Os funcionários Funcionário Um, dois, três Aqui estamos filmando Tudo em tempo real Pra você acompanhar Como tá A nossa Querida João Pessoa E um dos bairros Aqui Na região metropolitana Do lado sul Que é o Geisel Pra você que quer conhecer Algum bairro Aqui da nossa João Pessoa Que você não conhece Deixa na descrição Que a gente Filma e mostra Pra vocês A gente vai tá Passando Passando pelo O bairro Do Grotão Também Que é Bem famoso Aqui Ao lado Do Geisel Chegou no Grotão Descer 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 O sentido A ladeira Descendo pra baixo Já é Aos funcionários Aqui a entrada Do Grotão Aqui a esquerda Esse bairro Do gás Aqui ele é muito bom Pelas suas Localidades Muitos comércios Um próximo Do outro Então Isso Atrai muitas pessoas A vir morar No No Baio A feira Do Grotão Aqui funciona Todos os dias Todos os dias Tem feira Agora No sábado E domingo É o dia principal Das feiras Mas Durante a semana Tem feira Aqui Todos os dias Feira Mais fraca Mas Tem Aqui a gente Já está No Grotão Então Vamos passar Aqui Onde fica A feira Aqui Onde é a feira Do Grotão Onde tem O supermercado Mendonça Quem é Da localidade Tem gente Que não mora Aqui próximo Mora Em outros bairros Vem pra essa feira Porque É Muito boa A feira Aqui Acabou bom de feira Porque a gente Consegue Comprar Produtos Mais variados Ter mais opção De escolha Coisa que Nos supermercados A gente não encontra Hoje Encontra muito pouco E na feira A gente tem Uma variedade Grande Pra comprar Frutas Verduras E até o preço É mais em conta O preço Nas feiras Né No supermercado A gente compra Não tem Aquela Qualidade Mas Quem não gosta De feira É o jeito A se sujeitar A supermercado Mesmo Aqui A gente Fez o balão E vai passar Por trás Do Mendonça Supermercado Mendonça A rua de trás Da feira Que a gente Passou agora Tinha Bastantes Caminhões Pra descarregar Na Supermercado Mendonça Aqui Esse supermercado Cresceu Bastante Ele era Bem pequeno Mas Cresceu Demais Que pra esquerda Descendo aqui Já é Os funcionários Descendo aqui Descendo aqui O comércio local aqui é muito bom Aí as feiras As outras feiras funciona Tem a Deutizeiro que funciona no domingo Tem a Jaguaribe Que funciona na quarta-feira O melhor horário na Jaguaribe Para comprar frutas e verduras É no final da tarde Chegando lá a partir das 6 horas da noite Você já consegue comprar Com os preços bem mais acessíveis Se for na parte da manhã você vai Comprar os preços comuns E é isso aí meu povo Quem não é inscrito Se inscreve no canal Deixa aquele like Para nos fortalecer Ajuda a gente Cada vez mais Trazer conteúdo Para o O nosso Canal O bairro Do Geisel Não é Tão grande não Agora Mangabeira É bem grande Mangabeira é comparado Como se fosse uma cidade já São Oito Mangabeiras Então é Bem grande Vai do um até o outro Essa parte da principal aqui É a parte que a gente Quando entrou Entrou lá na frente A gente está pegando A outra Areia aqui Passar todas as vias principais Então hoje Então hoje a gente fez Filmou a O Geisel E o Grotão Vou Larją E Tinta 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enfim, aqui já é o final do bairro do Geisel já. E é isso aí pessoal, esse foi mais um vídeo do canal e até o próximo.